Como eu tinha outros problemas de saúde, como hipertiroidismo, hipertensão, gota, depressão. Sou Eunice Segato, tenho 63 anos e moro em Piracicaba. E sou aluna do Combo Jornada, estou fazendo o curso. No final de 2017, comecei com uma diarreia, que me deixou muito fraca, muito debilitada, por conta dos antibióticos e também da diarreia, lógico. Também tomei bastante remédio para fazer a reconstituição da flora intestinal. Somente em fevereiro de 2019, eu consegui fazer a colonoscopia, que foi diagnosticado pólipos e diverticulite. Mas, mesmo assim, eu continuava com diarreia e muita fraqueza. Foi quando resolvi pesquisar na internet, no YouTube, e assisti o vídeo do Daniel falando sobre o inhame. Aprendi sobre os benefícios do inhame. Passei a tomar diariamente suco de inhame, também consumi ele nas minhas refeições. 20 dias depois, eu já estava completamente recuperada. Um mês após, passei pelo médico e ele me deu alta. Como eu tinha outros problemas de saúde, como hipertiroidismo, hipertensão, gota, depressão, eu tomava homeoprazol e ranitidina. E isso também debilitou os meus ossos. Aí, passei também a tomar os remédios, as plantas, para melhorar o meu físico. E hoje, para estômago, batata doce. Para pressão alta, para hipertensão, beterraba, suco de beterraba. E pelo tiroidismo, conforme o Daniel fala, acha-se no lixo, a casca do melão. E para depressão? Lutei 10 anos tomando Rivotril e outros remédios. Hoje é valeriana, colônia, mulungu. Enfim, tudo aquilo que ele ensina, que é bom, eu vou tomando. Também faço uso do suco do pepino, agora da cebola. Não só eu, mas meu marido também. E o que mais me surpreendeu foram duas amigas, que elas estavam com problemas na perna, com úlcera varicosa, buracos, não conseguiam andar. E falei, me indiquei o IP roxo, a folha de goiaba, o picão preto e algumas outras ervas. Por incrível que pareça, uma delas já fechou as feridas e a outra está em processo, fechando também. Aqui fechou, a mãe tem diabetes. Ontem ela me ligou pedindo ajuda para a mãe e vou ajudar. Primeiro eu vou fazer a anamnese. Gente, é tudo de bom esse curso e vamos usar as plantas, porque Jeová deixou para o nosso uso. Ele criou tudo e o Daniel está nos ajudando a usá-los. Música 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 Música